Fala pessoal, eu sou o Guilherme Gonçalves, seja muito bem-vindo ao canal Cine Ideias e hoje a gente vai falar de um filme que tinha tudo, mas tudo pra ser um dos melhores filmes de terror aí do ano de 2021 mas jogou essa chance aí fora Hoje vamos falar do filme Ode, ou a tradução por português ficou como Tempo, né? É um filme aí recém-lançado que teve muita crítica, teve muito comentário negativo teve algumas pessoas que gostaram, outras não gostaram, mas enfim, agora vocês vão saber a minha opinião e eu vou falar pra vocês se realmente esse filme é bom, se realmente vale a pena assistir, beleza? Mas só depois da vinheta Uma família recebe um convite, recebe uma promoção pra passar férias em uma praia paradisíaca Essa família e outras pessoas, outros turistas, outras famílias, também vão fazer essa excursão aí nessa praia O problema é que esse lugar ali com o tempo, ele passa de uma forma muito esquisita, ele passa rápido e as pessoas que estão ali nessa praia acabam envelhecendo muito rápido em poucos minutos Bom, observando a premissa desse filme, eu esperava que esse thriller tivesse um peso maior principalmente por conta do nome que carrega esse filme tanto na criação do roteiro quanto na direção que é o diretor, que é o diretor Charmala que é um nome de peso aí no gênero Pois é, pra quem dirigiu Corpo Fechado, O Sexto Sentido A Visita, A Dama na Água Cara, é de se esperar que se tenha um filme ótimo um filme de muita qualidade principalmente por conta da própria premissa do filme que parece ser bem promissora O filme tem um começo bem típico dos filmes de terror você tem os personagens principais eles chegam em um local inóspito ou numa cidade pequena, enfim e conhecem aquele lugar, se instalam ali e o clima é amistoso o clima é de aventura eles estão confortáveis ali ou pode ser que não mas enfim é sempre personagens tirando férias e alguma coisa imprevista ali acontece que acaba com as férias dele e daí entra o terror mas o filme tem uma boa introdução aí que coloca bem na situação ali da ilha mostra como a ilha é um lugar realmente de difícil acesso que você precisa passar por algumas escavações em pedras algumas grutas pra você poder chegar nessa praia de fato e isso aumenta a distância da sociedade o que ajuda a deixar a trazer esse clima de thriller, de terror mesmo bom, em determinado momento do filme o terror então começa qual que é o terror? qual que é a premissa? o tempo começa a passar muito rápido e aí coisas estranhas começam a acontecer as pessoas começam a surtar enfim, começa de fato o terror que se aproxima bem de um terror psicológico mesmo mas a questão é que os acontecimentos aqui acabam ganhando um ritmo muito acelerado e eu senti eu senti falta de um respiro no filme é como se eu recebesse várias informações e eu tivesse que lidar com todas as informações de uma forma muito rápida mas ao mesmo tempo a narrativa aqui do filme ela é muito segmentada como se fosse dividida em pequenos capítulos por exemplo o primeiro capítulo o personagem some o segundo capítulo aí vem um outro bloco onde o personagem faz alguma coisa ruim com o outro personagem aí vem outro bloco então o filme parece ser muito dividido em blocos a questão é a seguinte é que a gente tem muita informação o filme é dividido em blocos o que parece e você não tem uma fluidez e por isso que fica essa coisa muito rígida você tem uma cena aqui onde acontece determinada coisa e daí depois todos esses personagens pulam para outra cena que acontece outra coisa e aparece um outro problema e você não tem essa fluidez você não tem essa transição entre os acontecimentos por mais que eles aconteçam de forma rápida isso evidencia muito a ideia que o filme quer passar sobre o tempo avançando de maneira muito rápida ainda assim isso é prejudicial eu penso que talvez o diretor quis fazer algo parecido como em Modern aquele filme lá do Aronofsky que eu gosto bastante a maioria das pessoas não gostaram mas eu achei o filme excelente a narrativa perfeita do filme mas aqui esse filme não consegue aplicar aquela fluidez desses eventos atípicos que acontecem nessa praia bom o elenco aqui não rendeu muito talvez não seja tanta culpa dos próprios atores mas da própria direção que não soube extrair bem a essência dos personagens e também do roteiro que joga um monte de diálogo bobo um diálogo ridículo péssimos diálogos péssimas resoluções de personagens os personagens que são desenvolvidos aqui eles possuem uma confusão moral por exemplo uma hora eles acham um certo algo outra hora eles estão de outra forma eles têm uma certa bipolaridade eu entendo que envolve essa questão do tempo passar rápido mas existem algumas questões científicas que você que você que é mais questionador vai pensar nesse filme você vai falar peraí se o tempo está passando rápido será que a mentalidade a mente o cérebro dos personagens muda tão rápido assim também ou será que ele fica estagnado então é muita muita informação muitas coisas que você fica pensando e que o filme não necessariamente traz essa resposta apesar de que o filme tenta explicar algumas coisas e aí que eu entro na parte péssima dos diálogos onde os personagens que também são mal escritos são meio que expertes em tudo que acontece um determinado personagem ali é enfermeiro e ele sabe exatamente o que está acontecendo com o corpo das pessoas que estão ali naquela naquela praia ele explica com termos técnicos ah o seu corpo está sofrendo isso porque o tempo passa sim mas ele isso não é alterado por causa do tempo enfim ele sabe todas as questões técnicas que provavelmente um evento atípico desse um cientista demoraria dias e semanas para poder descobrir uma causa em relação a isso e os personagens aqui não eles parecem saberem de tudo então tudo que acontece eles tem uma explicação e isso atrapalha na minha visão o suspense porque é um terror mas é um terror que tem suspense ele envolve é um terror quase um terror psicológico e envolve suspense também então é importante na minha visão que tenha essa que o filme alimente esse suspense porque se você começa a explicar as coisas todos os eventos que acontecem aqui você acaba tirando um pouco dessa atmosfera de suspense porque aqueles eventos que acontecem no filme você não quer que as pessoas entendam exatamente o que está acontecendo você quer transparecer um certo desespero você quer fazer com que as pessoas se coloquem no lugar daquelas pessoas que estão presas naquela praia e vão passar e o tempo está passando elas estão envelhecendo e elas precisam sair dali elas vão morrer rápido então existe essa não existe essa preocupação aqui no filme na minha visão faltou um pouco de cuidado sabe com esse suspense e o filme perde muito do peso que poderia ter por conta disso bom vale lembrar que esse filme ele foi produzido no contexto da pandemia tá o diretor e a equipe dele foi reduzida eles tiveram horários para poder gravar eles tiveram limitações de equipamentos de pessoas e consequentemente a gravação ficou muito mais difícil então em termos técnicos da gravação mesmo das filmagens da cenografia da direção de arte da fotografia você não vê tanto algo tão extraordinário mas o filme ele tem mantém um certo nível aceitável do que a gente poderia dizer tecnicamente da parte de produção mesmo então em uma entrevista que eu vi com o diretor ele disse sobre as dificuldades porque você está numa praia numa praia por mais que seja uma praia isolada você tem uma diversidade de eventos você tem uma tempestade tem chuva tem vento tem maré alta tem maré baixa e daí você complica um pouco a situação e com equipe reduzida ainda fica muito mais difícil então em termos técnicos o filme se saiu bem levando em conta essas dificuldades bom o filme Ode ou tradução português Tempo não conseguiu dar um fluxo narrativo interessante para o filme que o filme precisava por conta de ser um filme que tem vários eventos muita informação tem uma certa preocupação em transparecer urgência porque você tem personagens que estão tentando sair de uma praia porque senão eles vão morrer em poucos minutos porque o tempo está passando e eles têm que correr contra o tempo o filme não conseguiu transparecer na minha visão essa correria essa preocupação em sair daquela praia justamente até por conta do sentimento da bipolaridade dos personagens que uma hora estão desesperados outra hora eles acostumam com aquele ambiente e daí você não sabe se o tempo pra eles está na mentalidade deles está passando devagar mesmo está passando rápido mesmo ou se as transformações físicas envolvem acaba afetando o cérebro também conforme esses indivíduos esses personagens vão envelhecendo e daí fica uma série de perguntas que não são respondidas e o filme acaba deixando espaço pra responder coisas óbvias que o que o próprio espectador está notando e coisas não tão necessárias pra narrativa pra você entender o filme então é uma série de fatores que faz com que esse filme tenha desperdiçado uma ótima chance o diretor a equipe o roteiro tem desperdiçado uma ótima chance de ser um dos melhores filmes de terror do ano porque a ideia é muito interessante a premissa é muito legal pela sinopse assim que eu vi a sinopse do filme eu não costumo ver sinopse eu simplesmente pego um filme e assisto mas esse eu vi a sinopse eu vi o trailer e me chamou muita atenção né e eu realmente esperava algo mais né eu fui com muita expectativa com esse filme mas infelizmente não foi não sabe não dá vai ser um filme mais um filme esquecido aí que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não curtiram tá você você percebe uma coisa no filme assim muito engessada você percebe uma narrativa muito segmentada com pouco fluxo então você você acaba tendo um filme enjoativo um filme chato um filme episódico né você tem vários eventos ocorrendo em um determinado filme pra chegar num determinado final ali e ter uma explicação bizarra enfim vocês já sabem o resto né bom contudo existe aqui uma reflexão válida do filme em relação ao tempo né existe sim essa reflexão principalmente no desenvolvimento da metade do filme pra frente você consegue ver quais são as fraquezas o que cada personagem tem medo em relação ao tempo algum um personagem por exemplo tem medo de ficar velho não no sentido estético né um personagem que é vaidoso por exemplo ele não quer parecer velho ele não gosta dessa ideia de não ser mais uma pessoa jovem o outro personagem ele tem problema com com a sua infantilidade com a sua ingenuidade ele tem que amadurecer muito rápido o corpo amadurece mais do que a mente né mais do que a sua percepção social e ele questiona sobre as coisas que ele não viveu porque ele vai envelhecendo ele não viveu certas coisas na determinada idade que ele estava então é muito louco porque você consegue trazer um debate em relação o que forma um indivíduo né se é muito das características físicas se é muito dos sentimentos se é muito do seu convívio em sociedade e daí você traz essa reflexão que eu acho muito bacana dá pra você encaixar muita coisa envolvendo sociologia envolvendo filosofia envolvendo história envolvendo várias questões cabissudos aí em relação a formação do indivíduo né bom por conta de tudo isso que falei pra vocês eu deixo aí old ou tempo em português com a nota 5.6 bom pessoal esse foi meu comentário sobre o filme old espero que vocês tenham gostado eu quero saber a opinião de vocês se vocês realmente curtiram esse filme você que assistiu você que ainda não assistiu você ficou interessado em assistir ou eu simplesmente acabei com as suas expectativas enfim coloque nos comentários participe aí se você está chegando agora no canal ainda não inscrito não se esqueça de apertar apertar esse botão vermelho aí se inscrever e ativar o sininho das notificações pra você saber quando eu postar vídeo novo beleza e também se você gostou desse conteúdo deixe seu like que vai ajudar bastante a gente a crescer e fazer cada vez mais vídeos e expandir nosso conteúdo beleza então pessoal espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu fico por aqui até o próximo vídeo até a próxima crítica falou